Agora a gente responde ou tenta responder aquela pergunta que muita gente está se fazendo o motivo de pessoas aceitarem viajar nessas condições e teoricamente cientes dos riscos elas assinaram ali o termo de que poderiam, sabiam de um risco de morte nessa operação, digamos assim, nessa viagem Vamos conversar agora com o colunista de Waltab, Michel Alcoforado está aqui conosco Michel, bem-vindo, boa noite Boa noite, Diego, boa noite, Chico E aí, Michel, será que tem a ver com, sabe, quando a pessoa tem muito dinheiro, né e aí já não sabe mais onde investir, já não sabe mais onde gastar e quer ter experiências exclusivíssimas, né Quem poderia chegar perto ali dos destroços do Titanic, né Quem teve esse gostinho, digamos assim, né, essa experiência exclusiva Mas o preço a se pagar às vezes é alto e eu não estou falando aqui do dinheiro, né Eles pagaram, infelizmente, com a própria vida Às vezes o dinheiro leva o juízo, né E dá um senso e uma coragem que acaba terminando mal Diego e Chico, eu acho que tem um ponto importante que a gente não pode esquecer Que, com exceção, talvez, do piloto que estava dirigindo a Tractana, a caixa de fósforo submersível Todos os outros participantes ou eram ricos ou eram bilionários E isso não me choca Esse tipo de comportamento, e eu estudo ricos e bilionários brasileiros Comparando isso com os franceses e com os americanos há muito tempo Esse é um tipo de comportamento que é típico das elites mundiais de uma forma geral Pra você provar ou poder gozar da possibilidade ou da sua posição de rico, de milionário, de bilionário Você não precisa ter só dinheiro, você precisa mostrar pros outros o dinheiro que tem E a busca por exclusividade é um caminho fundamental na invenção dessa diferença E não fazem isso de um jeito diferente não, tá O brinquedinho é novo, mas a estratégia é a mesma Em geral, os bilionários, as elites mundiais, elas colam as suas próprias identidades A um arquétipo que é muito comum, que é o arquétipo do explorador Que é daquele que chegou primeiro Chegou primeiro em terras inabitadas, como os ricos americanos tradicionais gostam de pontuar Na corrida ao Velho Oeste Chegou primeiro em países ou em continentes que nunca foram colonizados antes Como os ricos europeus gostam de pontuar Chegou primeiro como a elite paulistana, gosta de se autodefinir Quando se chama de quatrocentona E os quatrocentões são aqueles que chegaram antes De gente como eu, como Chico e como você Que estamos aqui batalhando pra poder Vendendo o almoço pra pagar o jantar, né Esse é um ponto interessante Porque isso traz aqui alguns diferenciais clássicos Em relação às massas O primeiro é um modelo de vida Sem rotina Onde eu posso acordar de manhã e decidir Pagar 250 mil dólares Pra fazer uma viagem pra ver o Titanic E a pergunta por si só, de gente normal Que que raios vale você ver o Titanic É por si só o marcador da diferença Tem gente que não precisa se preocupar com isso E tem gente que acha que isso é uma questão fundamental Um segundo ponto importante também Tá ligado a esse desprendimento de qualquer coisa Que é típico do arquétipo do explorador Que marca a diferença Se posso citar outros exemplos A ida de Jeff Bezos da Amazon ao espaço É um marcador claro dessa diferença do explorador Os investimentos altíssimos de Elon Musk Pra tentar descobrir a primeira aeronave Que vai poder levar a gente à Lua, à Marte Ou de novo, né A Lua de novo e à Marte pela primeira vez É também um movimento claro desse processo Ou mesmo, né, a gente não pode esquecer Vocês estavam falando a beça aí do Monte Everest Custa hoje pra chegar no topo do Monte Everest Depois você passa por uma triagem super importante Em torno de 100 mil dólares Isso não é pra qualquer um também Isso é marcação da diferença Ou por outro lado, as camadas médias Quando tentam emular o comportamento Ou seja, copiar o comportamento dos bilionários E vão pra Dubai Ou vão pro deserto no Chile E ficam tentando tirar foto com geyser Ou com grandes paisagens desérticas São formas também de tentar copiar essa diferença Os ricos gostam de desertos há muito tempo A gente pode colocar aí 500, 600 anos Onde eles estão indo pra lá Pra tentar ver coisas Ou chegar em lugares Que ninguém normal chegaria Ou que ninguém normal teria condições de chegar Mas eu acho que tem um segundo aspecto importante também Que é a valorização da experiência Em contraposição ao produto Eu, você e Chico estamos preocupados aqui Em trocar de sapato, trocar de carro Melhorar o apartamento Sair de um apartamento menor Para um apartamento maior E o dinheiro Quando você tem muito dinheiro Eles já conseguem comprar qualquer coisa A condição da diferença Ela vai se dar justamente É pelo conjunto de experiências únicas Que você vive Que são capazes de te dar distinção Ou seja, valor de conversa Muito assunto com os outros Mas também ressignificar por completo A tua relação com o passado Ou mesmo com a projeção futura Então o Rico ama experiência diferente Seja o rooftop do Hotel Chico de São Paulo Ou seja Indo pra 4 mil metros Sabe aquilo? Debaixo d'água Lembrei daquele jantar lá na altura Que tem um pessoal que vai Lunguindacha e sobe lá E fica jantando Que é uma coisa meio esquisita Mas as pessoas gostam, né Chico? É Ô Michel Essa distinção aqui Pra marcar a diferença Nisso Você acha que está incluído Esse constante apelo A aventura Porque aventura É uma coisa Você pegar um carro Andar um pouco mais rápido Dentro da lei Mas isso é uma coisa Outra coisa Você ir pra um Pico altíssimo Gelado Correndo risco de Gangrenar o dedo Ou ir pra profundidade marítima Correndo risco de acontecer Isso que vimos aí Parece que tem um constante apelo A esse tipo de aventura É também uma distinção Você escolher as dificuldades mortais Até os riscos mortais A que você pode se submeter Enquanto, por exemplo Alguém que mora numa comunidade Aqui do Rio de Janeiro Passa por perigos mortais Todos os dias Sem poder escolher Com certeza Esse é um aspecto importante Na construção É quase como se fosse Um ritual de exibição de coragem De uma coragem desmedida Pra além Do que é normal Do que é aceitável Isso é interessante Você tá colocando, Chico Porque Tem várias formas De exibir essa coragem De apostar por isso O moço que morreu também Um que era CEO De uma empresa de aviação O inglês O bilionário inglês Que morava em Dubai Já era o terceiro título De grande diferenciação Em termos de esportes radicais Que ele se submetia Se não me engano Ele foi citado Três vezes no Guinness Book Com coisas absurdas Estapafúrdias Que ele já tinha feito Anteriormente E isso é o que? Exibição de coragem Mas de outro modo também Para as camadas médias altas É a exibição de coragem Você começar a correr 42 metros 42 quilômetros Nas maratonas mundo afora É a exibição de coragem Você começar a entrar no triatlon É a exibição de coragem Você começar a estabelecer Esporte a de casa Comprar um carro Com mais velocidade E por aí vai Coragem É um elemento importante De reconhecimento da diferença E é por isso Que eles têm entrado de cabeça Nesse negócio Agora Eu acho que esse acidente Ele mostra pra gente Como todo bom acidente Ou como todo bom Grande evento Que eu quero dizer O grande evento Que marca uma ruptura Onde todo mundo para Pra pensar sobre o assunto Que a gente revela Coisas que são indizíveis Porque a gente revela Coisas que a gente Não está acostumado a falar É Todos os anos Milhares e milhares de pessoas Morrem em botes É Na Europa Na travessia Da África pra Europa E eu não vejo Essa mobilização gigantesca Tanto da sociedade Como das empresas de busca Né Ou dos Dos órgãos de busca É O que a gente está falando Num momento como esse Quando a marinha americana Para Pra fazer A busca por esses Cinco tripulantes Dessa embarcação É que tem vidas Que importam E essas vidas Só importam mais Porque essas pessoas Foram capazes De operar a diferença E comunicar Que eram diferentes De um jeito Que os outros Por conta Da condição Submena que vivem Não tiveram A possibilidade Então Coragem É um elemento importante De distinção Numa sociedade Onde a todo momento A gente está sendo convidado A se jogar E eles É Entraram nessa Né